Jornal da Cidade, oferecimento Ricardo Alfajóias, 40 anos de tradição, duas lojas no Centro de Lavras, 98702-6505. Amazém da Ração, qualidade de vida para o seu animalzinho. Rua Chagas Dória, em frente a Semig, 3821-8382. Oi, hoje é terça-feira, 18 de agosto, nessa edição do Jornal da Cidade, a gente mostra a doação de uma tonelada de álcool gel que o Rotary Club fez para o Hospital Vaz Monteiro aqui de Lavras. Tem ainda um caminhão que ficou empalado no túnel da Zona Norte e a previsão do tempo de quarta-feira. A gente começa essa edição do Jornal da Cidade falando de mais uma ação solidária promovida pelo Rotary Club. As unidades aqui de Lavras e de Brasília conseguiram arrecadar uma tonelada de álcool gel. A boa notícia é que todo esse carregamento foi doado para o Hospital Vaz Monteiro aqui de Lavras. A entrega aconteceu na manhã de hoje, na entrada do hospital. A gente foi até lá para acompanhar e conversou com os organizadores dessa ação. Trata-se de uma iniciativa de rotarianos lá de Brasília, três governadores, Chico Stilabitos, Gustavo Kuster e também Demetrios. Eles conseguiram arregimentar alguns artistas, nesse caso nós tivemos a colaboração do Wesley Safadão e do Bel Marques e através de um projeto chamado Rotary Fome de Música foi feita a live e nessa live, além de doações em dinheiro, houve também a doação em álcool em gel. Aqui no caso foi uma doação de uma empresa, a Nupil Cosméticos, que fez uma doação de mil quilos, uma tonelada de álcool em gel totalmente gratuito. Há de se relatar também que, por exemplo, o Expresso Neconoceno, que é uma empresa genuinamente lavrense, trouxe lá de Mairiporã, que é a sede da Nupil Cosméticos, até Lavras gratuitamente para nós também. Então, são as ações de Rotary em prol da comunidade, em prol do bem comum. E, bom dizer que, não só o Hospital Vaz Monteiro foi beneficiado, como também a Comunidade Eterna Misericórdia. Duas entidades lavrenses, que estão passando por dificuldades também, em função dessa pandemia, foram beneficiadas com essa ação rotária, vinda de Brasília, com a colaboração dos dois Rotary Clubes aqui de Lavras, o Rotary Club de Lavras e o Lavras Sul, e também com o apoio da nossa governadoria do Distrito 4560. A pandemia trouxe um cenário para os hospitais, que, como a gente já divulgou em outras campanhas, deixou os hospitais em uma situação muito difícil, porque, além da gente perder a receita que a gente tinha, que cobria o gasto do SUS, nós ainda tivemos um aumento abusivo de todos os preços, preços do álcool, das luvas, das tocas, dos aventais, de tudo. Então, quando a gente recebe uma doação, para a gente dar um respiro, sabe? É uma forma do hospital dar uma respirada, um tempinho, e a gente pegar folho para seguir em frente. Luz, fala para a gente, então, para vocês, também vem numa boa hora, né? Vem sim, em primeiro lugar, quero agradecer a todos aqueles que colaboraram, né, para que essa doação, ela chegue até a Casa Eterna Misericórdia, né? Isso, eu creio que, para nós, vai ser de grande utilidade, né? Porque nós temos bastantes pessoas idosas na nossa comunidade, né? E também vai contribuir para que venham a manter a tranquilidade, a saúde de cada um deles, né? E trazer benfeitoria para a nossa comunidade, né? Eterna Misericórdia. Como é que foi essa experiência de fazer essa ponte aí, entre o lado dos artistas, o Rotary e o hospital aqui de lado? Ô, Sérgio, para nós é uma gratificação muito grande a gente poder, né, ter esses contatos e a gente poder ser a ponte, né? De trazer mais esperança para nós e vamos trazer cada vez mais arrecadações aqui para a nossa cidade. Ainda mais para esse hospital que é tão lindo e está precisando tanto, né? Os shows se encerraram esse ano, mas as benfeitorias continuam o ano inteiro. E olha só um vídeo curioso que a gente recebeu. Um caminhão que passava pela Zona Norte e seguia em direção à Coab ficou entalado ali no túnel da Praça da Estação. O motorista calculou mal e não deu conta de passar com o veículo. O trânsito ficou interditado por alguns instantes até que o caminhão fosse retirado e, por sorte, ninguém se machucou. Bom, a gente segue agora trazendo a previsão do tempo de quarta-feira. O mapa já está chegando aí na sua tela e o dia em Lavras deve ser de sol com nuvens. A temperatura continua subindo e fica entre a mínima de 16 graus e a máxima de 29. Não chove, ventos em 25 km por hora e o clima continua seco, umidade do ar em 26%, que é estado de atenção. Então não se esqueça de tomar bastante água. Se você tem alguma foto, vídeo ou sugestão de reportagem para mandar para a gente, entre em contato com a produção do jornal. O número do WhatsApp é o 98806000 e também pode ser pelas redes sociais do Lavras.tv. A edição de hoje está terminando e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!